Me dava esses mimos de atenção Eu também dei Tão serios na nossa relação E assim pensei Me davas conselho Eu também te dava amor e carinho Mas já não tens tempo pra mim Eu chego e tu queres sair Teu pato vermelho Você marcava que nesse corpinho Inventa esse papo pra mim Na verdade estás matraído Amor que amo não se faz assim Não, eu já descobri que tu agora não estás bem Já não dá a aguentar Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra superar Já não dá mais Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra suportar Me dava esses mimos de atenção Eu também dei Tão serios na nossa relação E assim pensei Me davas conselho Eu também te dava amor e carinho Mas já não tens tempo pra mim Eu chego e tu queres sair Teu pato vermelho Você marcava que nesse corpinho Inventa esse papo pra mim Na verdade estás matraído Amor que amo não se faz assim Não, eu já descobri Não, eu já descobri que tu agora não estás bem Já não dá a aguentar Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra superar Já não dá mais Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra suportar Já não dá a aguentar Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra superar Já não dá a aguentar Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra suportar Não dá pra suportar Já não está a aguentar Contigo continuar Assim já não está a dar Não dá pra superar Já não dá mais Contigo continuar Assim já não está a dar Assim já não está a dar Hoje sou группa Ela quer mais Se inscrever Não dá pra superar limitação Ou Conservative Foi H